No mercado você vai encontrar inúmeros ativos, inúmeras opções para você poder fazer trade, para você poder operar. No entanto, a escolha que você quiser quando você tiver a começão do zero vai determinar se você vai começar ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro. E por isso que nessa aula eu quero te falar sobre os dois principais ativos que eu recomendo para um iniciante do zero começar e principalmente quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Aqui no Brasil a gente tem dois tipos de mercados, principais que eu diria para quem está começando do zero. A gente tem o mercado de ações, que aí é o mercado de ações tradicional, mercado acionário, onde você vai comprar e vender ações de empresas, participações em empresas. Exemplo, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú e por aí vai. E a gente também tem um outro mercado que é o chamado mercado futuro. O mercado futuro, ele permite que você comece com menos dinheiro, mas possa ganhar mais dinheiro. Ou seja, em tese, com o mercado futuro você pode começar com R$100. É o que eu recomendo? Não, mas é o que dá para começar. Aí se você quiser ou não começar com R$100, a escolha é 100% sua. Aqui no meu canal do YouTube tem algumas aulas onde eu ensino o que você deve fazer e como que você deve abordar o mercado para poder começar com pouca grana. Recomendo que você assista depois. Mercado futuro. Esse é o mercado recomendado para você que está começando do zero, com pouca experiência, com pouco dinheiro, para que você consiga dar os seus primeiros passos em direção à elite do mercado financeiro. No mercado futuro, a gente tem dois principais ativos. O que é um ativo? Um ativo é o que você pode operar. Você pode operar um ativo A, um ativo B, um ativo C e assim por diante. Por exemplo, no mercado de ações, a Petrobras é um ativo. A Bradesco é outro ativo. O Itaú é outro ativo. São ativos do mercado financeiro. No mercado futuro, a gente tem dois principais ativos. A gente tem o mercado, o ativo do índice e a gente tem o ativo do dólar. E os dois você pode começar com pouco dinheiro. No entanto, os dois são completamente diferentes um do outro. É tipo água e vinho. E é por isso que a tua decisão de qual deles começar agora vai influenciar se você vai começar ganhando ou perdendo dinheiro. Porque algumas características de um deles faz total diferença na hora que você vai estar começando. Então pensa comigo. Se você está começando do zero, o que mais você vai precisar no seu início são experiências para você poder testar o que você está aprendendo. Exemplo, digamos que você aprendeu Estratégia X. Estratégia X, como que você vai saber se a Estratégia X funciona ou não? Você tem que aplicá-la no mercado para você colher resultado, colher feedback e ver se ela vai dar certo para você continuar aplicando ela, correto? Então, dito isso, você tem que começar operando um mercado que te dê várias oportunidades de entrada. Dentre esses dois ativos aqui, o que mais oferece oportunidade de entrada é o ativo dominiense. Uma das principais vantagens dele é a alta volatilidade. O que é a volatilidade? É a movimentação que o ativo faz para cima, para baixo, para os lados. É essa movimentação que eu tive. Isso se chama volatilidade. Quanto maior volatilidade tiver um ativo, mais oportunidades de entrada vão aparecer. Quanto mais oportunidades de entrada aparecerem, mais vezes você vai entrar. Quanto mais vezes você entrar, mais feedback você vai colher. Quanto mais feedback você vai colher, mais informação para melhorar você vai ter e é aí que você vira a chave. Quando você colhe esse feedback e quando você sabe o que você tem que fazer para melhorar os seus resultados. Só que você só consegue melhorar um resultado após ter o resultado. Isso você só consegue ter o resultado após operar em um ativo que te dê oportunidades de entrada para que você possa ter o resultado. Uma das vantagens do dólar, por outro lado, é que ele te dá mais lucro. No entanto, eu recomendo que você não pense no lucro nessa primeira etapa, nessa tua iniciada, nesses teus primeiros passos no mercado. Que você pense que você foque em experiência, que você foque em aprender o mais rápido possível. Porque o dinheiro, o lucro, vai chegar uma hora que ele vai ter. Que você vai conseguir conquistar isso. Mas só vai conquistar se você souber operar. E a melhor forma, então, de operar é você colhendo logo esses resultados, esses feedbacks através das suas operações. O dólar é um ativo que ele tem menos volatilidade. Mas ele é um ativo que paga melhor. Só para você ter uma ideia, o índice movimenta por dia uma média de 6 mil pontos. 6 mil pontos. Se a gente for pegar todas as movimentações que o ativo teve. Cada ponto no índice equivale a 20 centavos. Então, digamos que você pegou, sei lá, mil pontos. Cada ponto equivale a 20 centavos. Então, você vai ter um lucro de 200 reais, correto? Por outro lado, o ativo do dólar é um ativo que movimenta aí a sua faixa de 100 pontos por dia. Só que cada ponto no dólar equivale a 10 reais. Então, se você pega 10 pontos de dólar, você vai ter um lucro de mil reais. Quer dizer, de 100 reais. Então, você tem um lucro maior pegando menos pontos. Mas, por outro lado, é um ativo que movimenta menos, que tem menos volatilidade. Eu recomendo fortemente que se você estiver começando do absoluto zero, que você comece pelo índice. Porque vai ser um ativo que vai te dar mais oportunidade de entrada, você vai poder fazer mais trades, e aí você vai colher mais resultado, mais feedback. E com esse feedback colhido, você vai poder melhorar e filtrar melhor as suas entradas. No entanto, presta bastante atenção nessa fase, nessa etapa de colheita de feedback. Eu recomendo que você não passe de três trades por dia. Caso contrário, você vai cair num problema gigante, que é o chamado over trade. Que é quando você faz trade em excesso. Eu sei que, por conta de ser um ativo que tem muita volatilidade e muitas oportunidades de entrada, isso tendencia você a querer fazer mais trades. Então, seja disciplinado para manter uma média de, no máximo, três. Quanto menos, melhor. Então, fica ligado nisso. Essa aula, então, explicando as vantagens e desvantagens desses dois ativos, que são os recomendados para você que está começando do absoluto zero. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, dê seu joinha aqui no vídeo. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Ele já é o maior do mundo, mas nada melhor do que alcançar mais e mais pessoas. Deixa um comentário aqui também. Comenta qual dos dois ativos você escolheu operar, qual você está tendo melhores resultados. Ou se você nem está operando eles ainda, comenta aqui também qual ativo você está operando. Aqui ao lado, eu vou deixar dois vídeos complementares para que você possa estudar e também continuar a sua jornada rumo à elite do mercado financeiro. O ano está quase acabando, falta pouco para 2021. E eu tenho certeza que em 2021 a gente vai arregaçar tudo. Tamo junto, a gente se vê na próxima aula. Valeu!